Fala galerinha, quem está falando é o Vitor Bom Seguinte, estou aqui para trazer para vocês o primeiro vídeo do nosso canal E gente, vamos jogar o Dino de Toei ou o Bibi Primeiro vamos começar comprando esse Apertando nesse botão Eu já joguei um dia Mas Mas em outro canal meu Mas hoje estou fazendo nesse canal Que é o mesmo Porque minha mãe não fumou Mas Ou eu compro Vou comprar outro ovo E vou Vou comprar Alguém Comprei Comprei E agora Agora vamos pesquisar trabalhar com esse E com esse Agora vou ter quatro trabalhadores E ele está ficando mais grande E aí Alimentação Leveu dois Viu gente É muito legal Agora o menino está no levo E só temos três rosquinhas A gente vai ir vendendo A gente vai ir vendendo Vou precisar pegar mais E tem um pouco de dinheiro E deixar ele ir fazer esse tamanho E ganhando tudo E ganhando tudo Um monte de coisa E aí a pessoa pega Compra E a gente ganha dinheiro Dá pra ganhar mais dinheiro E aí Vem só Nossa Nossa De De Blood O Bibi Olha Está escrito O Bibi ali em cima E vai Esperar Está bem Quando aparece Isso daí Quer dizer que tem um novo Novo dinossauro Agora Bora Ver o que vem Na caixa Na carta mágica Uh Que legal A gente vai ver Que Ainda tem Mais arroz Começa agora Chuva de dinheiro Tô rico Quando Quando vem Chuva de dinheiro Gente A gente fica milionário E tem mais dois Que a gente pode Comprar Ah Mas não dá A gente vai comprar Vou coletar E para a nossa Coleção E ganhamos Uma Rosquinha Está bem Ele é só Três quilos Hum E agora Vai colocar Na rua E dá para aumentar O peso Gente Isso mesmo Para aumentar O peso Dá para baixar E aumentar Agora É para aumentar Assim Cumprimos a primeira Parte E vai cumprir A segunda Se a gente Abaixar um pouco Assim As pessoas Hum O menino O menino O menino O menino O menino O menino E dá para aumentar E aqui Dá para construir Tá Então gente Dá para construir Coisas aqui Para ajudar Mais Vezes Só Coisa aqui A gente A gente Precisa De muito Dinheiro Quinze Sei lá Milhões Tchau Boa sorte Então vai continuar Fazendo aqui Nossa a gente vai ter dois Gente A gente vai ter dois Desses 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 Nos salvos Esse aqui É para Android Tô jogando Android Mas eu acho que dá para computador Se você Sabe Me escreva nos comentários Mas se vocês não conhecerem O jogo É só É só Escrever na Play Store Pode escrever o Bibi Também Né Que é mais fácil Mas vai aparecer Esse joguinho E esse aqui Está mais grande Uh Ganhou muitas coisas Muitas moças Então A gente já pode alimentar Esse daqui Que está no Leva 3 Se dá para alimentar Acabou E aqui Eu acho que é uma farmácia Se dá para computador Mas eu vivi Uh Dá para computador Dá Não sei porque eles ainda tem Mas está bem Vamos lá Para o Badi O que? A gente O que? Oi Oi Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau